Música Essa é a etapa final do trabalho realizado aqui na fazenda, esta ferramenta que tem se tornado cada vez mais indispensável na lapidação, na terminação de animais com um bom acabamento. E te pergunto, Márcio, essa ferramenta sempre esteve presente, o confinamento sempre esteve presente no trabalho de vocês? O confinamento surgiu aqui há três anos, a gente está com o terceiro ano e na realidade é uma ferramenta que vem a somar para a gente, porque acaba que a gente fazia só a terminação a pasto, não tínhamos uma qualidade de acabamento e outra que a gente tinha um período muito crítico na época da seca, que não tinha como desafogar os pastos. Então, com o confinamento, a gente teve a oportunidade de aumentar o rebanho e ao mesmo tempo ter uma folga em pastagem. Vocês diminuem a pressão sobre as pastagens. Agora, vocês usam só nesse período seco ou não, todo ano? Não, o confinamento é só no período seco, a gente, na época das águas, a gente não faz o confinamento, o confinamento fica desativado na época das águas. Bacana, quantos giros vocês fazem no confinamento e qual que é a capacidade dele hoje? A gente está aí com a capacidade de 1.500 animais, dando dois giros, e tentando partir para um terceiro giro, mas até agora, no exato momento, a gente está conseguindo dar dois giros. Esses animais passam por um processo de adaptação, a gente tem quatro fases até chegar na dieta final, onde a gente trabalha com uma dieta pesada em proteína. Não dá para fazer o que vocês fazem, o produto final que vocês fazem, sem a ferramenta com o confinamento? Com certeza, trabalhar até trabalha, mas a questão de precocidade, se não ter o confinamento, você não vai conseguir retirar um gado mais novo da fazenda. Às vezes, esse rebanho que está aqui dentro do confinamento, demoraria mais um ano para sair da fazenda. Em linha geral, vocês trabalham hoje com machos e fêmeas, você abate macho com que idade, com que peso, com que perfil, fêmea também com que idade, peso e perfil? Assim, a boiada até é uma coisa nova para a gente, é o primeiro ano, então assim, a gente vai estar abatendo aí animais de 20 a 24 meses, e dependendo do animal, o animal mais novo vai morrer com 18 arrobas, o animal mais erado vai morrer com 20, 21 arrobas. E as novilhas, está entrando aí novilha de 18 a 20 meses também, e está morrendo, é novilha de 20 meses, 22 meses, é no máximo dois anos esses animais estão sendo abatidos. Um nível de precocidade muito interessante quando a gente fala de carne de qualidade. Com certeza, quanto mais jovem o animal, você vai ter uma carne de melhor qualidade, mais palatável, vamos dizer assim. Bom, como bem disse o Márcio, é o primeiro ano desse trabalho também com os machos, um trabalho que tem mais de 20 anos de estrada já, e que sempre focou nas fêmeas. Vocês têm uma preocupação muito grande com a ponta, com a maciez, com a suculência, com o sabor dessa carne, porque vocês atendem o consumidor final. A fêmea bem atende esse mercado, vocês sempre preconizaram esse trabalho com as fêmeas, né? Com certeza, com certeza. A fêmea, além de ser uma carne mais nobre, que é macia, é bem mais prático também pela qualidade, porque não tem, vamos dizer assim, uma peça, um exemplo, um colchão mole tão grande. Então, até a questão dela ficar lá na vitrine, é diferente o negócio, né? A qualidade dela é uma carne que vai ficar fresca, né? Aí, se você pega de um boi, que pega lá um colchão mole muito grande, até que você, vamos dizer assim, pica tudo aquilo ali para vender, a qualidade é outra, né? A carne vai escurecer e você vai perder a clientela. A gente vive um momento novo de pecuário, um momento onde os elos da cabeça se comunicam mais, com mais transparência, com mais qualidade de informação, qualidade de comunicação, e isso tem fortalecido esse momento que a gente vive de pecuário. Como é que vocês enxergam isso e essa relação, essa proximidade com a indústria que é importante também? Desde quando todo mundo se une, um troca ideia com um e com o outro, seja a indústria ou o pecuarista dando a ideia dele, unindo as informações, você vai ter uma melhor qualidade e vai chegar num ideal, que você vai produzir uma carne melhor, com um melhor acabamento, como o mercado pede, né? Então, eu acho que na troca de informação é positivo, tanto para um lado como para o outro, vai atender o mercado da indústria e a rentabilidade do produtor nas trocas de informação. Para fechar, que recado você deixa para essa fazenderada do Brasil que está acompanhando pelo giro do boi, pelas telas do Canal Rural, essa visita que a gente está fazendo aqui ao município de Água Boa, o pecuarista que não confina e está pensando em confinar, o pecuarista que não integra e está pensando em integrar, o pecuarista que ainda não subiu a régua do seu boi, e da sua carne e que recado você deixa para esse pessoal que está nos acompanhando? O recado é o seguinte, eu acredito que todo investimento bem feito na sua fazenda, você vai ter um retorno. É claro que tem que botar na ponta do lápis, ver o que vai fazer, planejar, fazendo um bom planejamento, em pouco prazo, você vai ter um retorno e eu acredito que um retorno positivo, maior do que ele estava tendo. Tchau, 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 tchau.